Amado, filho deus menino, em palhas deitado, em palhas deitado, em palhas deitado, em palhas esquecido, filho de uma causa do trago nascido. Ai, creio em palavras de camisa, e tu mais me engano nasceu o menino. Ai, filho deus menino, meu anjo loiro, meu sacramento e ninho, olhei para o céu e estava estrelado, meu Deus venido, em palhas deitado, em palhas deitado, em palhas deitado, em palhas esquecido, filho de uma causa do trago nascido. Amado, filho deus menino, em palhas deitado, em palhas deitado, em palhas deitado, em palhas esquecido, filho de uma causa do trago nascido.